E aí, galeres! Aqui quem fala é o Pando, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal, galera! Hoje eu tô aqui nessa cidade cyberpunk, que estranho, né? Tem umas coisas aqui, umas torres e tudo mais, umas coisas assim. Mas enfim, galera, eu só quero dar um recadinho pra vocês. Eu sei que essa semana os vídeos estão meio comprometidos, parece que tá tendo pouco vídeo. Último vídeo que saiu, se não me engano, foi no sábado. Mas relaxem, que é só porque eu tô muito apertado com uma coisinha da faculdade, então eu tô fazendo um trabalho frenético aqui. Eu tô fazendo as ilustrações, se vocês quiserem, eu até posso colocar algumas delas aí. Enfim, eu faço faculdade de design, pra quem não sabe, então eu tô meio apertado com alguns trabalhinhos que eu ando fazendo. Então, tá me tirando um pouquinho de tempo de gravação. Eu consegui gravar rapidinho aqui no Dragon Ball Xenoverse, mas eu não sei como que vai ser. Porque, tipo assim, eu tentei gravar, mas eu tive que gravar tanto na correria que eu não consegui configurar direito. Então, o personagem falava e minha boca mexia. Será que vocês estão entendendo? Mas eu acho que eu vou soltar assim do mesmo jeito, melhor do que ficar sem vídeo. E vai ser só isso que vai acontecer. Enquanto alguns personagens estiverem falando, minha boca vai mexer também como se eu estivesse falando, sacou? Mas, enfim, galera. Eu quero aproveitar esse vídeo também pra vocês deixarem opiniões de que jogos vocês querem que eu jogue aqui no canal. Vocês podem pedir vários jogos, eu tenho um computador que roda bastante coisa. Então, se vocês quiserem Minecraft, eu posso tentar combinar com alguns meninos pra gente começar a trazer Minecraft. Clash Royale é uma parada que eu tô pensando em começar a trazer. Se vocês gostam de Clash Royale, peçam aí embaixo. Porque, assim, eu já joguei um pouquinho, bem pouquinho, eu não sei jogar direito. Eu tenho até receio. Mas, qualquer coisa, vocês podem me ajudar. Acho que é legal se vocês me ajudarem, me darem dicas. E, dependendo, a gente pode até fazer um clã aqui e tudo mais, beleza? É sobre uma pergunta bem frequente que tá rolando aí no canal. Sobre o Pokémon Brick Bronze no Roblox. É o seguinte, galera. Eu não tô trazendo Brick Bronze porque eu tô tendo alguns problemas pra upar. Tá muito difícil de upar. E eu tô muito desanimado de ter que voltar muita coisa pra upar e ficar gastando mó tempo, tá ligado? Mó chato, sabe? Aí eu dou uma certa desanimada. Mas, enfim, assim que eu conseguir upar, se eu tiver paciência alguma hora, eu posso até abrir uma live, não sei o quê. Ah, e falando nisso, tô pensando em abrir uma live assim que eu conseguir terminar os trabalhos que eu tenho pra fazer essa semana. Então, sei lá, na quinta-feira à noite eu abri uma live ou alguma coisa assim. O que vocês acham? Outra coisa também que eu quero perguntar pra vocês, que às vezes vocês podem achar interessante, é se vocês querem que eu faça um vídeo de perguntas e respostas. Se vocês querem, vocês podem ir deixando perguntas aqui mesmo. E se eu ver que tá batendo uma certa quantidade de perguntas boas, eu posso gravar um vídeo de Panda Responde. Entenderam? Então é isso, galera. Foi basicamente um vídeo mais pra informar vocês mesmo do que tá acontecendo na minha vida. Eu acho que vocês merecem saber o porquê que tá faltando tanto vídeo. Eu tô gravando isso bem rapidinho porque eu ainda tenho que fazer algumas coisas do trabalho. Então, vamos ficando por aqui, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulga com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, galera. Valeu e... Falouuuu! Aaaaaaah! Hehe! Tchau, tchau, tchau!